Um homem múltiplo, locutor, redator, narrador de futebol, escritor, apresentador, entrevistador, diretor de jornalismo, colunista. E meus preclaros, isto posto, eu lhes desejo uma boa tarde. Paulo Danilo Martins, um ícone da comunicação. Homem obstinado, polêmico, nunca teve medo de mostrar seu ponto de vista. Com as pessoas morrendo nas portas de hospitais, seis bilhões de reais para financiar a campanha dele. Ah, vota em mim! Nascido em 1940 na cidade de Rio Grande, aos 20 anos, o gaúcho vocacionado ganhou destaque pelo profissionalismo e credibilidade. Na década de 70, veio para o Paraná e em Cascavel se tornou autoridade na área da comunicação. Há 37 anos, Paulo Martins é comentarista da coluna Ponto de Vista, exibida pela TV Tarobá e líder de audiência. Em 1983, como diretor de jornalismo da emissora, participou da criação do maior evento de filantropia do Paraná, o Dia da Bondade. Já se passaram 51 anos, desde que o formador de opinião pisou em solo cascavelense. Adotou o Paraná como terra sagrada. Agora vou dizer, eu, em termos de cidadania, sou paranaense. E sou paranaense porque escolhi o Paraná. Sentimento que foi formalizado com título de cidadão honorário do Estado querido. O Paulo Martins é uma referência dentro da imprensa e para a população de Cascavel. Eu vivi, fui formando a minha opinião, acompanhando o ponto de vista do Paulo Martins. Mostrar por meio dele a força grandeza da imprensa de Cascavel, que de fato é diferenciada em todo o Paraná e em todo o Brasil. A cerimônia de entrega do diploma ocorreu na Câmara Municipal, com a presença da família. Dorme, sonha e acorda a comunicação. Acredito que a própria comunicação o deixa ele mais jovem, né? Ele tem esse meio para poder falar o que ele pensa. Sem isso, ele não seria o mesmo. O orgulho nem tem como ser diferente. Estar junto com o Paulo Martins, igual ele é no dia a dia, na televisão, nos comentários, ele é em casa. E quem não pode estar presente também prestou homenagem. Sempre tratando e abordando assuntos, seus comentários, sempre muito bem colocados, muito bem feitos com inteligência, com sabedoria e com honestidade. Obrigada por você existir, Paulo. Por você ser o nosso grande mestre. Eu estou aqui na comunicação por tua causa. Porque você foi o grande professor. E é. E continua sendo todos os dias. Entre os colegas de profissão, lembranças de momentos que marcaram a carreira. Alguns bem pitorescos. Eu tive a oportunidade de gravar no final do ano, aquele especial que nós tínhamos para o Natal, o Tarobão. E eu pude me vestir de Paulo Martins. Num quadro ponto na vista, né? Não é ponto de vista, ponto na vista. Fiz aqui um risco com lápis, como se nós tivéssemos um ponto na vista. Ano de 96 foi quando eu conheci o Paulo. Mas eu vim trabalhar com o Paulo já em 99, quando eu entrei na TV Tarobá. E naquele período o Paulo era diretor de jornalismo e me lançou a repórter do jornal Tarobá. E aí fiquei um bom tempo no jornal Tarobá e aí depois acabei indo para o Tempo Quete. A gente não encontra palavras para falar do Paulo. O Paulo é tudo isso que todos nós sabemos. Espetacular. Estou hoje honrado em receber esse título aqui. e está tendo em vista que o meu trabalho há mais de 50 anos aqui parece que triunfou das circunstâncias em relação à opinião pública. Senão não estaria aqui, não ficaria aqui tanto tempo, né? Obrigado.